A minha fala, que vai ser relativamente curta, é a contemporaneidade da produção artística de jovens artistas, que foi colocada por mim como janevelense, mas eu já gostaria de cara de fazer uma correção aqui nesse título. Eu estou partindo, na medida em que eu deixo essa palavra janevelense, eu estou partindo do pressuposto que é um tipo de arte típico de janevelense, que não é menos o que eu pretendo. Mas falar de uma produção artística feita em janevelense, mas não de janevelense. Então, na verdade, eu gostaria inicialmente de colocar um pouco o que eu penso sobre arte. Para mim, não só para mim, mas para muitos outros teóricos, o qual eu tenho como referência para o meu pensamento, que a arte é um fenômeno para qualquer definição que nós demos não será suficiente para marcá-la. Ela é muito mais do que qualquer conceito, qualquer definição que é capaz de colocar. Porque ela sempre escapará, a arte não se deixa revelar por inteiro. Ela vai se revelando pouco a pouco e ela exige de nós uma atenção profunda com relação a ela. Ela exige uma certa disciplina da nossa parte, uma aflição constante. Partindo também do pensamento do Teixeira Coelho, arte é algo que é da ordem do individual. Diferente de uma obra coletiva, que é um objeto de cultura, que é da ordem do coletivo, arte é individual. Ela é transgressora, ela pode assustar, pode assombrar e pode ser perigosa. Ela tira a nossa instabilidade, é até a terra do instável. Ela é da ordem do gosto e é expressão. E, embora a gente tenha essa plena consciência de que ela é fundamental, ela é também desnecessária. Mas ela exige competência para sentir. Ou mais do que isso, ela exige competência para perceber o que está em jogo, o que ela propõe. A obra, ele é a própria, o seu próprio jeito de ser, pensando no Parison, que a obra, enquanto se faz, encontra o próprio jeito de fazer. Não há regra dada no pior. Então, é na construção da própria obra que nós vamos encontrar o jeito dela. Ontem à noite, pensando sobre a nossa experiência, ontem, de assistir a obra Carme, que eu gostei muito a dormir dançando naquele filme. Nós tivemos uma experiência estética profunda, intensamente profunda. E nós assistimos apenas fragmentos daquele filme. Nós não assistimos o filme inteiro. Mas cada fragmento era uma totalidade. A obra Carme, ontem, nos fez termos uma sensação de termos essa noção do todo. A ponto que, quando acabou, nós ficamos em profundo silêncio. Nós gastamos alguns segundos. Acho que, se ele não tivesse dito nada, acho que nós permaneceríamos há algum tempo ainda mudos. No entanto, esse filme ou a obra nos falava de algo que era trágico. Nós jamais conseguiríamos pensar nessa ópera ou na morte da mesma forma com o que nós pensávamos antes. Enquanto nós assistíamos o filme, nós não perdemos o contato com a realidade. Mas, enquanto assistimos o filme, nós nos colocamos em suspenso. E, naquele momento, nós vivemos uma outra realidade. Só possível a partir dessa experiência. E, ainda que cada um de nós, aqui, tentássemos expressar em palavras o quanto essa obra nos afetou, jamais conseguiríamos colocar em palavra o que nós vivemos ontem. Isso só é possível com a arte. Não há outra forma humana de termos uma experiência tão profunda, tão densa quanto a arte nos possibilita. Foi a partir dessa compreensão sobre a dimensão e potência da arte que me propus a refletir sobre a produtiva de uma exposição e realizar o recorte de algumas obras que ali foram expostas. Na verdade, é um trabalho que está em construção, não é um trabalho que está pronto, que está finalizado. Mas, entre as várias produções que a gente encontra, em particular, nos de vivência, o meu universo de referência nesse momento, há uma produção intensa, mas a Helena, que já teve apresentação em outros encontros nossos aqui, é uma jovem curadora que tem uma sensibilidade bastante grande. E ela fez a curadoria de uma exposição neste ano, chamada Entre Imagens, que me chamou bastante a atenção e me fez pensar ou sentir a necessidade, ou me deu a necessidade de pensar um pouco sobre o que é que está emergindo dessa curadoria, mas, em particular, da produção de artistas, que estou chamando, entre aspas, de jovens, ou artistas que estão muito recentemente aparecendo no cenário artístico, não tem catálogo em que está falando das obras desses artistas, são pessoas que estão começando um trabalho poético. e me interessou entender, começar a perceber o que é que está emergindo desses trabalhos. Então, o que vou colocar aqui é muito, muito rapidamente, que será melhor desenvolvido no texto, né? Mas a Helena, nesta exposição, ela colocou frente a frente três artistas que já têm uma trajetória consolidada, que é o Ricardo Couve, Newton Tirotti e o Negrão. São artistas que já estão considerados como uma trajetória já encaminhada, digamos assim. E, junto com esses artistas, ela colocou esse grupo, então, emergente. Desse grupo em que ela selecionou, eu fiz um novo recorte de um grupo de jovens artistas. O que esse grupo tem em comum? E por que esse recorte deste grupo? Esse grupo tem em comum o fato de todos eles terem passado por uma licenciatura em artes visuais, terem sido, com exceção da Vanessa, que estará aqui, todos eles foram bolsistas de iniciação científica, cujas pesquisas são lidadas à arte. Essa informação é importante, pois são produções cujos autores têm repertório teórico consistente sobre a arte produzida de seu tempo. Não são leis, né? Têm acesso à bibliografia sobre arte contemporânea, essa é o forte, a pesquisa deles estão basicamente concentrada na arte contemporânea. Frequentam Bienais de São Paulo, Bienal do Mercosul, Bienal do Sul, Curitiba, são, entre aspas, ratos, no bom sentido da internet, né? Visitam virtualmente museus, mostras, sites acadêmicos, blogs e outros. Mas não se restringem a uma busca virtual. São pessoas que procuram a vivência, a experiência estética concreta, ou seja, o que está no campo virtual são imagens, não são as obras mesmas, né? E a minha fruição é outra. E esses artistas buscam essa fruição com a obra mesma. Eles têm em comum ainda o anseio em aprofundar suas pesquisas e caminham-se para especializações, procuram, estão na busca de um mestrado e pensam no futuro, é muito provável que pelo menos uma boa parte deles sigam para fazer o seu doutorado, né? Então, não são pessoas ingênuas, são pessoas que têm um repertório, são pessoas que estão informadas. Ainda que o trabalho esteja na fase inicial, são pessoas que têm um conhecimento. Então, a Vanessa, que tem o primeiro trabalho aqui, é uma imagem que estava nessa exposição, é um grande quadrado, um cubo, perdão, que está suspenso, né? E no qual faz perguntas, ou seja, para a fruição dessa proposta, pressupõe uma entrada por dentro desta caixa para ler o que ali entra, né? São perguntas diretas, são perguntas bastante pessoais, ou seja, coloca a pessoa face a face consigo mesma, geram auto-questionamentos, né? É uma proposta que rompe para a contemplação, para propor uma auto-reflexão. Vou passar muito rapidamente. Na sequência, nós temos o trabalho da Lause, que a Lause, o Fábio, a Alissa e o Luiz, trabalham com a fotografia articulada com outros procedimentos, em particular, o computador, né? Ou seja, são trabalhos híbridos no que diz respeito à linguagem. O trabalho da Lause, que...